Não cobrar a consulta não vai fazer o paciente comparecer mais. Ao contrário, já testamos, isso aumenta a taxa de falta. Aumenta a taxa de falta na primeira consulta, não cobrar a primeira consulta. Isso é fato, é fato. Eu sei que vocês não concordam. Por quê? Porque o script da secretária está desalinhado e aí você não cobra a consulta. O paciente não dá valor e o script dela está desalinhado, ele também não dá valor. Ele não vai, porque o tempo dele também vale, não é só o dinheiro. Provavelmente o tempo dele vale mais para ele até, inclusive, do que o dinheiro da consulta.